Ae, vem cá, vem cá, vem cá dança É, só pra mexer a lomba Maneiro, né? É, só tô fazendo sozinho Ae, fiote Ae, fiote Nas comunidade e nos Mandela Ela e as colega só quer dança Só quer dança Mexa a lomba, 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 lomba Mexa a lomba, lomba, lomba Mexa a lomba, 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 lomba Pique o Mandelão, só vai dar essa Chama as amiga e vem pra cá dança Mexa a lomba, 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 lomba Mexa a lomba, 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 lomba Mexa a lomba, lomba, lomba Desse jeito É que hoje ela vai pro baile, né? Pra dançar, pra dançar, pra dançar E dançar Nas comunidade e nos Mandela Ela e as colega só quer dança Mexa a lomba, 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 lomba Mexa a lomba, 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 lomba Mexa a lomba, 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 lomba Pique o Mandelão, só vai dar essa Chama as amiga e vem pra cá dança Mexa a lomba, 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 lomba Mexa a lomba, 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 lomba Mexa a lomba, lomba, lomba Desse jeito É que hoje ela vai pro baile, né? Pra dançar Pra dançar Pra dançar E dançar Mas tá tipo como? Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Tipo Vavazinho Ela fuma um hoje ao som do gosto Encosta com a gente, sarra de costa Essa mina é maneira que brisa e ela se acaba e vai, e vai Ela fica quente, sensualiza da hora, deixa todo mundo pousado é foda Presta atenção o que essa mina faz, e faz É foda a música que tá tocando, ela tá dançando, fica me olhando, quer dar pro pai Foda a música que tá tocando, ela tá dançando, fica me olhando, então vai E ela é paz, ela é mais, ela é só lazinha, ela é tudo que um bom malandro quer ter Ela é mais, ela é jaz, tá vurais, ela é racional e curte um racionais Ela é tipo a Anitta, só que ela é mais gostosa De calcinha rosa, ela faz um bagulho bem doido, quadradinho de oito Cantou a palícia, é louco, conquistou o pai, acabou que eu tô num sai, catou com a boca Vai, catou todas as coisas dela e fugiu com os pais, casou o trinca transa, casou com a louca, acabou que eu tô só te querendo, desgraçada Olha a cara de safada, olha a cara de tarada Ela que é o Davi, Predelo, Loto, Nogucid, mano, a mina tá mandada Manda o combo pro mano R7 no final do mês Pra fazer uma festa do Dama Saclão com a Rapa da GR6 Manda os inimigos vim reforçada e vim de uma vez Que eu mando nos mano, que manda nos mano, que manda e mata vocês É foda a música que tá tocando, ela tá dançando, fica me olhando, quer dar pro país Foda a música que tá tocando, ela tá dançando, fica me olhando, então vai E esse jeito que ela desce? Ah não, olha só como ela mexe Ah não, cê sabe o que acontece, mistura fuck e rap, esse baile enlouquece Ah não, e esse jeito que ela desce? Ah não, olha só como ela mexe Ah não, cê sabe o que acontece, mistura fuck e rap, esse baile enlouquece Ah não, tinha uma gata numa house party, ela tava esquecida igual uma caulecoque Quando eu vi eu disse, ó que suave, vamo brincar de médico, eu sou Dr. House Vem cá, nega, vem a me mostrar seu dengo e vem sem medo, quer um lingo? Te negar, se quiser amor, eu sou sensei e disso eu entendo Cadê suas amigas lindas, sexy lady, que eu tô com os moleque da GRZ, cê sabe Se mistura o funk e o rap é crazy E se falaram mal de nós é que é hazy Foda a música que tá tocando Ela tá dançando Fica me olhando Quer dar pro pai Foda a música que tá tocando Ela tá dançando Fica me olhando Então vai Ela funga hoje ao som do gosto E gosta que a gente sarrar de costas Essa mina é maneira que existe Ela se acaba e vai, e vai Ela fica quente, sensualiza da hora Deixar todo mundo pousado é foda Vai, esse é o DJ CK, hein Produzindo mais uma no mundo de Nárnia É o bicho, hein Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar Nananá Oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo se dar Nananá Vai Oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba CK Vai Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo sentar Nananá Oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Vai Vai Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba CK Vai Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo sentar Nananá Oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Segurou? Segurou? Ou então solta a batida a seca Então solta Não vá E aí Seca Solta a batida aí de novo Vai Vai Que é meninas com pontinho na mente Canta que é do gordinho gostoso Uou Beijo no gordo Uou Esses são os meninos Muito menino Menino Que as meninas gostam Bala deiro mesmo e deixo aqui Vai segurar Vai segurando É os menino que as meninas fazem Baladeiro meme deixa que nós lança Ninguém dorme hoje a noite é uma criança Chama as menina e os parça da hora Pode vir que a festa começa agora Nenhum dia nós já tá representando No estilo os moleque tá deitando Um quilo no braço, dois quilos na corda Agora me fala se nós não tá foda Tá fazendo coleção de namorada Uma em flor e vai outra na baixada Vai de ponta a ponta pra nós tirar onda É tanta mulher que até perder uma conta Acho que ficar solteiro é bem melhor Mas quem tá solteiro nunca fica só Eu não tenho culpa, se esse é meu defeito Eu nasci pra ser feliz e não perfeito Só de olhar já mexe e nós se diverte Manda beijo nelas que ela se derrete Já roubamos a cena, é todinha nossa Nós é os menino que as menina gostam Nossa ousadia faz a diferença Mas só sei que delas nós é preferência Pra tua pergunta, essa é a resposta Nós é os menino que as menina gostam É passadinha não vem com nós, tu brilha Ela sabe que nós é mó picadilha É mó maravilha, com as gata do lado Quem vem de onde eu venho só anda pesado Se for a aventura que seja bem-vinda A vida é louca, mas nós é mais louco ainda Uma nave linda, pro fim de semana Se marca, nós parte pra Copa Cabana E o peão com os parceiros não tem preço Nossa humildade vem além do peço Quem é nós encosta, quem não é tem medo Os de verdade dá pra contar nos dedos Playboy fica atacado com os pivete Elas pilha quando nós leva pro jet Com eles rotina, com nós aventura Agora adivinha quem elas procura Só de olhar já mexe e nós se diverte Manda beijo nelas que ela se derrete Já roubamos a cena, é todinha nossa Nós é os menino que as menina gostam Nossa ousadia faz a diferença Mas só sei que delas nós é preferência Pra tua pergunta Essa é a resposta Eles são os menino Aos menina gosta 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 Desceu da vila, foi pra praia, pra fugir aqui dos cara Dos cara Quando viu a Lancio já disse que voltou a mesma cachorrada Que ela, que ela tá que não para Tá que não para, tá que não para Doida pra sentar pra esmalar Tá que não para, tá que não para Tá que não para, tá de volta a safada Que ela tá que não para, tá que não para Tá que não para, doida pra sentar pra esmalar Que ela tá que não para, tá que não para Tá que não para, tá de volta a safada Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Venceu da vila, foi pra praia, pra fugir daqui dos caras, caras Quando viu a lanche, eu já disse que voltou a mesma cachorrada, rada Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, doida pra sentar pros mala Tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safada Tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a safada E ela tá que não para, tá que não para, tá que não para Tá de volta a safada Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Que ela tá que não para E ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá que não para Ela instigar, bota a sainha quando vai passar E que sainha, mostra essa poupa pra quem não mostrar E que delícia, essa menina vou apelidar Tana, Tana, Tana Tá na jura, tá na jura Tá na jura, tá na jura Tô pra ver alguma coisa maior que Maior que, maior que, maior que a tua boa Tá na jurada, tá na jurada, tá na jurada, tá na jurada Tô pra ver alguma coisa maior que Maior que a sua boa Elixir, bota a sainha quando vai passar E que sainha, mostra essa bomba pra que não mostra E que delícia, essa menina vou apelidar Tana, 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 Jura Tá na jura, tá na jura Tá na jura, tá na jura Pra ver alguma coisa maior que Maior que, maior que, maior que a tua Tá na jurá, tá na jurá, tá na jurá, tá na jurá Tô pra ver alguma coisa maior que Maior que as, maior que as, maior que as, maior que as tuas Ficha! 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 É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa Entre becos e vielas eu parei no escadão Fiz a música na mente e o beat mandei na mão Foi quando fechei os olhos, viajei e fui além E junto com os pensamentos, foi o meu sonho também Nele eu cantava funk, o show tava lotadão E o povo correspondia, responde o meu refrão E o que o povo correspondia, responde o meu refrão É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa Entre becos e vielas eu parei no escadão Fiz a música na mente e o beat mandei na mão Foi quando fechei os olhos, viajei e fui além E junto com os pensamentos, foi o meu sonho também Nele eu cantava funk, o show tava lotadão E o povo correspondia, responde o meu refrão E o que o povo correspondia, responde o meu refrão É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que há muito tempo me acompanhe, tranquiliza Bolo um, acendo, finalizo e bolo outro Tipo tatuagem, tá no corpo essa brisa E aí menor, dá um break, tá chegando agora, fuma não Não é conselho, é visão, cê se perde na neblina Fecha a cara, muda o clima de sujeito bom pra malandão Há muito tempo que eu tô nisso, não é moda, essa porra é vício Por vezes oro e vermelho, desde minha velha chora Hoje eu canto, conscientizo, moleque, pense bem nisso Se me vê como um espelho, que seja só no cantar Vou cantar Girei o globo, fui na terra dos boys E vi que eles faz fumaça igual favela Mas a parcela de bandido cai pra nós E que se for desfalador, sou mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui, nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai, levanta, vai pra luta Porém eles, fecha com os inimigos Fuma prata, sorriso E quando a brisa bate, vira puta Aí A diferença entre os loucos e os doidos Quem tem seu berço e quem me vê é superação Os de verdade querem ao lado e reconheço Bate palma, mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão, pô Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha e tranquiliza Bolo um acendo Finalize Bolo outro Tipo tatuagem Tá no corpo Essa brisa E aí menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Nem conselho É visão Cê se perde Na neblina Fecha a cara Ronda o clima de Sujeito bom pra malandrão Ai não Há muito tempo Que eu tô nisso Nem morda Essa porra é vício Por vezes Oro vermelho Fez minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque Pense bem nisso Se me vê como um espelho Que seja Só nunca dá Vou cantar Girei o globo Foi na terra Dos boy E vi que eles Faz fumaça Igual favela Mas a parcela De bandido Cai pra nós E que se for Desfalador Sou mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui É mais uma né filho É mais uma né filho DJ soltou E as novinhas se envolveu O nóis colou Bebeu tequila Se perdeu Ficou louca Beijou minha boca Meus lábios mordeu Gritou bem alto Pras colegas O seu amor sou eu O seu amor sou eu Quem eu sou Eu sou o homem Que ontem te comeu Você sentou na pica E gemeu Se apaixonou por mim Fudeu Aí fudeu Quem eu sou Eu sou o homem Que ontem te comeu Você sentou na pica E gemeu Se apaixonou por mim Fudeu Aí fudeu Quem eu sou Eu sou o homem Que ontem te comeu Você sentou na pica E gemeu Se apaixonou por mim Fudeu Aí fudeu Fudeu DJ soltou E as novinhas se envolveu O nós colou Bebeu tequila Se perdeu Ficou louca Beijou minha boca Meus lábios mordeu Gritou bem alto Pras colegas O seu amor sou eu O seu amor sou eu Quem eu sou Eu sou o homem Que ontem te comeu Você sentou na pica E gemeu Se apaixonou por mim Fudeu Aí fudeu Quem eu sou Eu sou o homem Que ontem te comeu Você sentou na pica E gemeu Se apaixonou por mim Fudeu Aí fudeu Quem eu sou Eu sou o homem Que ontem te comeu Você sentou na pica E gemeu Se apaixonou por mim Fudeu Aí fudeu Sapequinha Só vai pro baile funk Pra beber e ficar louquinha Fica louquinha Sapequinha Luzinha com decote E o short Mostra a poupinha Mostra a poupinha Sapequinha Quando os amigos mexem a danada Dá risadinha Dá risadinha Sapequinha Quando os amigos mexem a danada Dá risadinha Dá risadinha Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite e tudo E no final nunca quer nada Se a gente chega junto Ela debocha Vira a cara E já deixa bem claro Que hoje ela só quer dançar Só quer dançar Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite e tudo E no final nunca quer nada Se a gente chega junto Ela debocha E no final nunca quer dançar Luzinha E aí E aí